E por falar em viagens, aeroportos e rodovias passaram por concessão à iniciativa privada. Só em estradas foram mais de 3 mil quilômetros. Pelo sistema de concessão, a empresa vence o leilão, mas depois de um determinado tempo, o bem volta para a União. A concessão é como o aluguel de um bem público. A empresa que vence o leilão tem o direito de cobrar tarifas, como os pedágios nas rodovias e as taxas de embarque e o aluguel de espaços nos aeroportos. Em contrapartida, fica obrigada a realizar obras de melhorias. As estradas devem ganhar trechos duplicados, sinalização e sistemas de socorro. Nos aeroportos devem ser feitas, por exemplo, obras de ampliação e construção de pistas, pátios e terminais. Desde 2012, apenas as concessões de aeroportos brasileiros à iniciativa privada já renderam ao Brasil 45 bilhões e meio de reais. O primeiro aeroporto concedido foi o de São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte. Em fevereiro de 2012, foram concedidos o aeroporto de Brasília e mais dois aeroportos no estado de São Paulo, o de Guarulhos e o de Viracopos. Este ano, foram a leilão o Galeão, no Rio de Janeiro, e Confins, em Minas Gerais. O dinheiro arrecadado pelo governo federal vai para o Fundo Nacional de Aviação Civil e será reinvestido no sistema aeroportuário brasileiro. Algumas melhorias já podem ser verificadas no aeroporto de Guarulhos, por exemplo. O que nós percebemos? Melhoria das instalações, seja banheira, melhoria na internet, disponibilidade de facilidades para o passageiro, melhoria da quantidade de estabelecimentos comerciais, faz ter mais disponibilidade de alimentação, de bebida ali, que isso também tende a baratear os preços nesses aeroportos. As rodovias, que estão entre as principais vias de transporte e escoamento da produção agrícola brasileira, também passaram por concessões. Este ano, cerca de 3.300 quilômetros já foram leiloados. Alguns deles são trechos da BR-050, entre Goiás e Minas Gerais, da BR-163, em Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, e das BR-060, 153 e 262, que liga Brasília à divisa entre Minas Gerais e São Paulo. A expectativa é de que os investimentos no setor nas rodovias leiloadas este ano cheguem a R$ 28 bilhões em 30 anos. Nós vamos continuar essa trilha de procurar fazer com que os projetos sejam atrativos, para que tenhamos concorrência, na certeza de que, na concorrência, no leilão, você deixa em aberto ao mercado, para que ele possa fazer as suas ofertas dentro da sua inteligência de empresa que participa do mercado. As concessionárias que vão administrar as rodovias devem recuperar e duplicar as estradas num período de até cinco anos. A taxa de pedágios, um dos fatores decisivos durante os leilões, ficará, em média, 52% abaixo da tarifa máxima estipulada inicialmente, e só poderá ser cobrada quando 10% das obras de duplicação estiverem concluídas. É algo extremamente importante para o Brasil. É competitiva, vai possibilitar que você faça esse escoamento com um custo menor, o que vai ser uma garantia para todo mundo, não só para os grandes produtores, mas vai significar que os produtos da gente vão ser mais competitivos. Para os portos, outro importante setor para aumentar a competitividade do país, estão previstos investimentos de mais de 50 bilhões de reais até 2017. A nova lei dos portos, regulamentada em junho, já autorizou a construção de 50 terminais de uso privado no Brasil, além da construção e exploração pela iniciativa privada de 12 novos portos e duas ampliações, que juntos vão movimentar mais de 36 milhões de toneladas ao ano.